Bom pessoal, beleza? Estamos aqui com o trator série T, CVT da Valtra, de 250CV, no implemento Brutus. Vamos passar aqui um passo a passo da configuração dessa máquina aqui, com o sistema Trimble de taxa variável, certo? Vamos lá! Configuração, implemento, controle e aplicação, aqui temos, atribuição de material, configuração de implemento e tudo mais. Vamos aqui primeiro aqui, configuração de implemento. O tipo de controlador, esse carinha aqui, o FIDERQ. Aí temos aqui, duas números de série, certo? O primeiro número de série é o da chave mestre, que é o FIDERQ e o outro do módulo. Toda vez que você inicializar, você verifica se tem comunicação entre ambos. A operação de implemento está aqui, espalhamento, o layout está tipo puxar, certo? Tem opção de caminhão e tem opção de puxar, certo? Então, no nosso caso aqui é tipo puxar. Aí nós temos aqui a largura do implemento, ó. Como são seis esteiras de um metro cada, nós colocamos aqui, ó, seis metros e seiscentos, certo? Que tem uma diferencinha lá também entre a esteira uma para a outra. O número de linhas é um, certo? Aí nós temos aqui a configuração de deslocamento do fator traseiro, ó. Da antena, tem uma de cada produto, tá dando cinco metros e noventa, pra trás, certo? E do ponto de encaixe onde ele engata aqui, o trator aqui, ó, do rabicho ali, até o rodado, ó. Tá quatro metros, certo? Quatro centímetros. Beleza. Tipo de montagem, como já falei, barra de tração, certo? Confiração levante de implemento não tem nessa opção aqui, beleza? Feito a calibração do implemento, beleza? E aí